É bem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV É bem o Chaves, Chaves, como esforia vem na saca de TV É bem o Chaves, Chaves, todos atentos olhando pra TV É bem o Chaves, 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 como esforia vem na saca de TV É bem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV